Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria, que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim, outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenha vontade sem nada perder. Você foi o melhor dos meus planos, e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim, outra vez. Até a próxima. Até a próxima.